Salve, salve, povo de Deus! Nós somos aqui em Leandro Pará e vamos apresentar para vocês o ministério de Deus. Meu nome é Samir e a gente vai em uma realidade Francisco Araújo e a Alessandra Lopes nós vamos apresentar agora a Amazônia foi por Jesus. Minhação do meu, minha vida é o mundo Chega o meu Senhor, a salva o meu Deus Oh, meu Deus, nós somos aqui na Amazônia Oh, minha vida, nós somos aqui na Amazônia Oh, meu Deus, Jesus, minha vida é o mundo Oh, meu Deus, minha vida, nós somos aqui na Amazônia Oh, meu Deus, minha vida, nós somos aqui na Amazônia Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, eu vi o nosso mundo, nos sentimos na Amazônia Oh, meu Deus, minha vida, nós somos aqui na Amazônia Oh, meu Deus, minha vida, nós somos aqui na Amazônia Oh, 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 oh